A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agonia humana, minhas duas palavras favoritas. São todos iguais no escuro. São todos iguais no escuro. Acabamos com ele o acabar. No escurinho é melhor. As coisas que sussurramos no escuro... Eles não tocam... Mas não tem. As coisas...